Obrigado Senhor pela graça de um novo dia, como é bom estarmos vivos, como é bom sermos amados por Ti, esse dia vai ser uma benção, em nome de Jesus, você pode repetir isso depois de mim, mas respira, repita com fé, repita com autoridade, este dia vai ser uma benção, em nome de Jesus, obrigado Senhor, porque esse dia vai ser uma benção, em Teu nome Jesus, nós já consagramos esse dia a Ti, nos primeiros momentos, nas primeiras horas desse dia, nós consagramos a Ti Jesus, o nosso dia, tudo que nós vamos viver, cada pessoa que a gente vai encontrar, que nós iremos encontrar, cada tarefa que nós iremos fazer, tudo isso nós consagramos agora ao Teu nome Jesus, a Ti, proteja-nos nesse dia Senhor, proteja-nos contra as línguas caluniosas, proteja-nos nesse dia Senhor, contra as pessoas falsas, invejosas, ciumentas, proteja-nos Senhor, dos perigos de assaltos, de acidentes, de ladrões, de mal entendidos, de roubos, proteja-nos Senhor, contra a ação das tentações, em Teu nome, os espíritos que querem nos tentar para nos tirar do Teu caminho Jesus, proteja-nos no Teu nome, contra as insídias do maligno Senhor, proteja-nos, contra as palavras malditas, que amaldiçoam, proteja-nos, dos acidentes Senhor, proteja-nos, de tudo aquilo que venha contribuir para o nosso mal, proteja-nos Jesus, em Teu nome, retira do nosso caminho nesse dia, tudo que não é Teu, tudo que nos afasta de Ti, tudo que nos tira da Tua presença Senhor, retira do nosso caminho, nós já invocamos Jesus, o Teu sangue precioso, sobre todo o nosso dia, nós invocamos o Teu sangue Jesus, sobre tudo o que nós vamos fazer, que o Teu sangue nos proteja, que o Teu sangue nos cubra, que o Teu sangue nos livre do mal, que o Teu sangue abra as portas da nossa alma Senhor, para a Tua obra, sim Senhor, a nossa alma nessa manhã está como uma terra seca, uma terra seca, ressequida, já nessa manhã Jesus, derrama sobre nós agora, o orvalho do Teu Espírito Santo, derrama sobre nós Pai, no nome de Jesus, o Espírito Santo nessa manhã, vem Espírito Santo nos abençoar, nos encher, nos batizar agora, nessa manhã, vem Espírito Santo iluminar as nossas ideias, nos dê a Tua criatividade, a Tua inspiração, vem nos conduzir no nosso trabalho, vem nos libertar das mentiras que vêm presentes em ideologias, em vídeos, em conteúdos que recebemos, nos dê visão espiritual Espírito Santo, nos dê audição espiritual, vem abrir os nossos olhos para a vontade de Deus, para o que é certo nesse dia, batiza-nos nessa manhã Espírito Santo, inunda o nosso coração, inunda a nossa mente, vem e nos enche agora com seus dons, seus carismas, seus ministérios Espírito Santo, venha nos dar a profecia de Deus para esse dia e liberta-nos Espírito Santo de tudo que nos impede de ouvir a Deus, que este seja um dia no qual nós estejamos sempre na presença de Deus, que nós saibamos ouvir a Deus nesse dia, vem nos libertar Espírito Santo da surdeza espiritual, da cegueira espiritual, nos faz ouvir a Deus, que essa pessoa agora, nesse carro, nesse metrô, nesse ônibus, no trabalho, em casa, ainda na cama, no banheiro, que ela agora escute a voz de Deus, porque Deus quer falar com essa pessoa agora, que ela escute a atitude que ela precisa tomar ou não tomar, o que ela precisa fazer ou deixar de fazer. Fala com ela agora, Espírito Santo. Talvez essa pessoa que está vivendo uma vida tão distante de Deus, em pecado mortal, convence-a agora, Espírito Santo, que ela precisa voltar para Deus, que ela precisa abandonar essa situação de vida que a deixa num estado no qual a graça de Deus não a pode proteger, porque quando nós estamos em estado de pecado, nós saímos da área de proteção da graça de Deus e nos expomos ao mal. Convence essa pessoa agora, Espírito Santo, que o maior bem que ela pode ter é a comunhão, é a amizade com Deus. Vem, Espírito Santo, fala com essa pessoa agora, fala com esse filho e com essa filha. Eu rezo agora, Espírito Santo, por essa pessoa que tem depressão, que já acordou triste, que não quer sair dessa cama. Liberta essa pessoa agora, Espírito Santo, dessa tristeza, dessa melancolia, desse desânimo, desse desejo de morte. Liberta essa pessoa, Espírito Santo, que sofreu essa traição e que acordou agora, o esposo não está do lado, a esposa não está mais aí, a dor no coração, a revolta, a mágoa. Liberta essa pessoa que acordou triste porque ela perdeu há pouco tempo o esposo ou a esposa, está viúva ou perdeu um filho, perdeu alguém importante. Essa pessoa que está em outro país, longe, se sentindo tão triste, tão vazia, tão sozinha. Liberta agora, Senhor. Quantas pessoas já acordam tristes. Liberta agora em teu nome, Jesus, dessa tristeza. Enche esse coração de alegria. Talvez esse filho essa filha, Senhor, não dormiu bem. Foram tantos sonhos ruins. Essa pessoa com esse transtorno de ansiedade, Senhor, a cabeça dela não para durante a noite. Ela gasta mais energia quase que dormindo do que acordada, de tanto que ela sonha, de tanto que ela se bate. Cura, Senhor, essa pessoa. Em teu nome, Jesus, dessa ansiedade desordenada, dessa hiperestimulação mental, nem dormindo a mente dela. Para, Senhor. Liberta. Mostra para essa pessoa que ela tem que mudar alguns hábitos, deixar o café diminuir, deixar tanto estímulo, tanta luz, tanta tela. Mas ela acordou hoje, Senhor, destruída, cansada. Ela não dorme direito, Senhor. Ansiedade. Ela já acordou preocupada com o futuro, preocupada com a conta para pagar, preocupada com o filho, preocupada porque ontem à noite aconteceu algo ruim. Ela e o marido não estão bem. Essa pessoa, Senhor, que está se sentindo tão sozinha, essa pessoa idosa. Não tem ninguém que a visita. Os filhos moram longe. Estão sempre tão ocupados. Tira essa solidão desse coração. Visita essa pessoa, Senhor. Queria tanto ter se casado, concretizado o seu estado de vida, a sua vocação. Acordar do lado de alguém que ama, mas até hoje não realizou. E acorda sempre se sentindo frustrada, frustrado, não amada. Cura esse coração, Jesus. Essa pessoa, Senhor, atormentada na mente. Liberta agora, em teu nome, Jesus, desses pensamentos de culpa, de autocondenação, de escrúpulo. Liberta essa mente, Jesus. A pessoa tem perdido a batalha na mente, Senhor. O mal, muitas vezes, tem triunfado na mente dessa pessoa. Reconquista, Espírito Santo, em nome de Jesus, os territórios na mente dessa pessoa que foram perdidos para o mal, para a tentação, para a impureza. Eu consagro a mente dessa pessoa a ti, Jesus. Liberta essa mente de todo o pensamento de morte, de toda a influência do mal. Proteja essa pessoa, Senhor, durante todo esse dia, Senhor. Que durante todo esse dia, Senhor, ela seja coberta, Jesus, pelo teu nome. Que ela seja coberta, Senhor, pela proteção, intercessão, presença dos santos anjos, a intercessão de Maria. Que durante todo esse dia, Senhor, essa pessoa seja coberta pelo teu sangue. Que o mal não a atinja. Que o mal não a atinja. Essa pessoa, Senhor, que está trabalhando num ambiente tão difícil, Senhor. É um ambiente, Senhor, pesado. Essa pessoa está trabalhando, Senhor, num ambiente de cobrança, Senhor, de culpa. Um ambiente onde as pessoas condenam uma a outra. Falam mal. Estão querendo puxar o tapete uma da outra, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, puxando o tapete uma da outra nesse ambiente de trabalho. Está pesado. Essa pessoa acorda triste, sabendo que tem que ir para lá. Mas, Jesus, antes dela entrar nesse ambiente de trabalho, cubra-a com teu sangue. Proteja-a. Que o mal não a veja nesse ambiente pesado. Que o teu nome seja a vitória dessa pessoa. Que as pessoas não a enxerguem. As pessoas más. Que ela seja guardada. Eu rezo por esse médico. Protejam-o nesse hospital, nessa UTI. Essa enfermeira. Esse motorista, Senhor. Saindo para dirigir. O dia inteiro dirigindo. Proteja-o nas estradas. Rezo por esse motoboy. Essa motogirl. Que está dirigindo, Senhor, hoje. A moto o dia inteiro. Proteja-a nas estradas. Eu rezo por esse professor. Por essa professora. Esse açougueiro. Essa pessoa que trabalha como diarista. Essa pessoa que trabalha como gari. Esse empresário. Esse patrão que tem vários funcionários. Eu rezo por ele agora. Por ela. Eu rezo, Senhor. Por esse sacerdote. Esse missionário. Esse pastor. Essa pessoa que está ao teu serviço. Esse senhor bispo. Rezo por esse músico. Esse produtor musical. Videomaker. Administrador. Contador. Tantas profissões. Eu poderia dizer aqui. Mas o senhor sabe o que essa pessoa faz. Autônomo. Vendedor. Logista. O senhor sabe qual é o ambiente de trabalho dela. Abençoa essa pessoa, Senhor. Abençoa o seu trabalho, Senhor. Abençoa o seu dia. Que já nessa manhã. Ela seja cheia do teu espírito. E protegida pelo teu nome. E abençoada por ti. Como diz o Senhor. O livro de Lamentações. Capítulo 3. Versículos 22 e 23. Pois as misericórdias do Senhor. São inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande a sua fidelidade. Filho, filha. A misericórdia do Senhor. Se renova sobre você agora. A misericórdia dele. A cada manhã se renova. Mantenha a sua mente. As suas emoções. Seu coração nesse dia. Centrado em Deus. Procure ouvir a Deus. Eu sinto que Deus vai falar com você. Já está falando. E vai falar ainda mais nesse dia. Escute e obedeça. Quem obedece a Deus não erra. Quem obedece a Deus é feliz. O Senhor te ama. Ele é a tua força. E Ele vai te proteger. Se em alguns momentos desse dia. Voltarem. Acontecerem momentos de tensão. De angústia. De provação. Invoca o nome de Jesus. Vai dizendo. Jesus meu Senhor me ajuda. Jesus eu te amo. Vai dizendo o nome de Jesus. Pela oração você vai vencer. O milagre vai acontecer. Receba agora essa benção. Que sela tudo o que o Senhor realizou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós. Sobre a água que vós apresentais. Para que se torne um sacramental. Sobre o vosso dia. Cada detalhe desse dia. Guardando-vos. Livrando-vos do mal. E selando tudo o que o Senhor fez aqui. A benção do Deus. Todo poderoso. Pai. Filho. Espírito Santo. Amém. Quero convidar você. Querido filho. Querida filha. Se você é novo. Nova aqui. Inscreva-se agora no meu canal. Canal do Padre Adriano Zandoná. Ative o sininho das notificações. Para você ser informado. Informado. A todas as vezes que entrar um conteúdo novo. Por aqui. E deixe a sua curtida nesse vídeo. Também o seu comentário. Aqui nos comentários. Deixe o seu pedido de oração. O nome das pessoas. As situações pelas quais você quer que o Padre reze. Que eu vou rezar. Tá bom? E compartilha o link desse vídeo. Nos seus grupos de WhatsApp. De Telegram. Envia para que mais pessoas sejam abençoadas. E recebam e façam essa oração de proteção espiritual. Todas as manhãs. Um abençoado dia para você. Você é um vencedor. Uma vencedora. Em nome de Jesus. E esse dia vai ser uma benção. Deus está reservando coisas maravilhosas para você. No dia que se chama hoje. Pois as misericórdias dele já se renovaram sobre você. Creia.